Vista Bombastique Silêncio Nesse beat tenebroso agora rima dispara Encaixa perfeito com a rima pra espancar a sua cara Aê, tá ligado? Você é o guinho, mas do rap que eu vivo Você não é amiguinho, vacilão Eu vou criando a rima boladona Oi, tá ligado? Truta, meu rap te deixa tona Até porque tá ligado, esse é o proceder Você é feio, vagabundo, não representa R.A.V Aí, menor, eu vou criando uma rima bolada Deixando, tá ligado, a rima intercalada É todo engraçadinho, cheio de trocadilho Mas do rap aqui, você não é filho Até porque só prega pederastia E trocadilho não reinam de um império ideologia Bata ele, bata ele, bata ele Primeiro da total, vai Falou de amiguinho, espero que a sua dor não passe Amiguinho é dole Dole um soco na sua face Só pra você aprender Aqui você faz pancada Sinceramente, parça, você só dá mancada Aê, azima, eu vou esclarecer Só faço trocadilho legal Nem isso você sabe fazer Aê, aí fica embaçado Por isso que meu camarada Você vai ser amassado Falou que seu verso é tenebroso, não é pesado Pelas minhas limas, você sai ridicularizado Vai vendo que nessa pegada Você é um fracassado Barulho simbante da sua pessoa Onde personalizado Aê, deixa que eu esclareço Na tranquilidade, truta que eu compareço Porque minha zima é mais preparada Entendi por que você pediu pra começar Só pra mandar decorada Aê, família! Aê, família! Barulho pra quem gostou Das rimas do Guinho Foi mal, foi mal O Guinho começou, mas enfim Barulho pras rimas do Lucão Barulho pra cima do Guinho Guinho a zero Guinho recomeça Vai que vai, vai que vai Faz feira não, rapaziada Fazendo beatbox, mano Aê, aê Aê, aê Eu vou versar sem travar Lucão é que filma o vídeo Hoje cê vai se agravar Até porque vídeo É no proceder CD, mano Você não tem um proceder Aê, você vai ver As rimas que aqui que eu faço Porque com hip hop Parço tem o meu traço Na moral, o Lucão é um cão Eu anuncio Te denuncio Prostituta Só denuncio Aê Desse jeito que eu vou levando É que me inteligente É que você não tá alcançando Aê Você é um problemático Minhas referências impossível de pegar Tipo o enigma enigmático Aê Já era você é um panaca Eu vou cortar seus pedaços Mandar direto pra uma maca Mata ele 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 Uou 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 Aê Tá ligado Mandando bolado Agora no proceder Citou outro Lucão Até a câmera rima mais do que você Firmeza Tá ligado Eu falo agora então Você chegou na banca E citou até um cão Aí menor Vou falar pra tu Quem nasceu Pudou De madame Nunca vai ser pitbull Facilão Eu te quebro Na resposta incompetente Porque tá ligado Seu cristalino É caliente Até Você tentou mandar uma referência Mas meu parceiro Tá ligado Haja paciência Dente amarelado Seu cegonha E hoje meu parceiro Sua cara fica amarela De vergonha Uou Aê família Tercero 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 É bom par